Música Programa Linha do Araguari acompanhando mais um sofrimento de uma pessoa aqui da cidade, essa é a dona Marta Cristina, ela mora sozinha com a filha de 14 anos aqui nessa residência e está com um problema sério que ela tem sofrido aí uma dificuldade em relação a conseguir o remédio que é esse daqui, é o remédio lexotã da dona Marta, que ela toma todos os dias, sem ele ela não dorme, já tem os problemas aí diários da vida, o remédio é para amenizar esse sofrimento e toda vez se ela vai na secretaria, se ela vai na farmácia popular, é a mesma história. Não tem, não tem previsão meu filho de quando que vai chegar, as meninas foram bem claras comigo, falou a dona Marta, porque eu acho que ela já enjoou de ver minha cara lá com essa receita. Sempre você está lá. Uai, eu não vivo sem ele, Magrão, sem ele eu não durmo, eu fico prestando curianga aqui dentro dessa casa. A dona Marta, ela está passando por um problema bolsonal muito grande e esse remédio aqui é o auxílio que ela precisa, né, para dormir pelo menos, para esquecer um pouco dos problemas. Recentemente perdeu a mãe, perdeu uma grande amiga, perdeu uma outra colega também, então vem sendo, a vida dela vem sendo só perdas, né? Abriu para cá, só perdeu. E essa mulher precisa tomar um medicamento, não encontra, inclusive está procurando trabalho na Guari e não consegue arrumar emprego, é uma pessoa seada, trabalha super bem, é uma excelente dona de casa, inclusive eu já quero pedir a oportunidade, se alguém puder arrumar um emprego para essa mulher aqui, a gente assina embaixo que é uma pessoa do bem. Agora, a irresponsabilidade em relação ao poder público que não entrega o medicamento para você. Não, você vê, olha lá para você ver, dividi meus impostos, de oito anos, paguei todos os impostos, está tudo pago, não estou devendo nada de imposto, agora eu vou dividir minha água, eu sou uma cidadã, trabalheira, luto pela vida para criar minha filha na honestidade, na honestidade, porque se fosse para partir para desonestidade, eu já tinha partido. Eu não estou pedindo cesta básica, se bem que não esteja precisando, com certeza, isso aí a boca não para, não deixa de precisar uma coisa, eu compro uma coisa, acaba outra, com certeza, só que eu fui atrás das autoridades, uma das maiores autoridades aqui, abaixo do prefeito, cheguei nele com os olhos cheios de água, eu pedi ele emprego, se ele não pôde, se ele não tem autoridade suficiente para me empregar numa escola, para me poder pegar uma vassoura, varrer pátio, limpar carteira, juntar lixo, se ele não pôde fazer isso para mim, que eu fui pedir foi emprego, não foi esmola, se ele não pôde fazer isso para mim, então, pelo amor de Deus, eu sou autoridade abaixo do prefeito, põe esse remédio aqui na secretaria, porque sem ele eu não durmo.